Que aula já conversou contigo sobre a possibilidade de tu entrar no lugar de quiesa? Bom, por enquanto a gente trabalhou hoje à tarde, fizemos os treinamentos. Por enquanto ainda não, mas a expectativa é grande de poder jogar liçado contra o Bahia e poder ajudar o time. Para tu, qual é a responsabilidade de substituir o artilheiro do time? Ele acaba com uma responsabilidade boa, de ajudar os companheiros dentro de campo. Como ele vem fazendo, a gente sabe que o nosso é forte, tem uma qualidade boa. E todos que tem entrada aí tem que dar conta do recado e ajudar o time a vencer. Kim, no seu último jogo dos aflitos, você fez um gol bonito contra o Santos. E até então, a torcida vem reclamando um pouco, porque em outros jogos tem pecado nas finalizações. O fato de ter acontecido isso te dá mais confiança, mexe com o atacante? Como eu disse, quando o atacante está ali na frente no marco, a torcida vai ficar chateada, porque a torcida quer ver gol e quer ver vitória do time. Mas felizmente eu pude fazer esse gol aí, que já é passado e agora continuar trabalhando para acontecer mais gols durante o campeonato e ajudar o time a vencer. Levando em conta que o São Paulo, pelo menos no que a tabela diz em termos de tradição, é maior que o Bahia. Quer dizer que se o nosso repetir a atuação, conquista mais três pontos sábado? Bom, acho que todos os jogos do campeonato brasileiro são difíceis. Então vai ser mais um jogo difícil, o Bahia vai vir para nos incomodar, vai vir para vencer. E é a gente mostrando a nossa força aqui, mostrando a nossa dedicação dentro de campo aí, para tentar mais uma vitória. Vocês, dentro dessas quatro partidas que tem em casa, a primeira já foi com o São Paulo, tem algum cálculo, alguma meta a atingir, sei lá, dez pontos, doze pontos, quatro pontos? O nosso time, todos estão conscientes do que tem que acontecer no campeonato. E a nossa meta é diversar todos os jogos, quando a gente joga em casa, quando joga fora. Então a gente vai encarar esses jogos que faltam aí dentro de casa, sempre buscando os três pontos. Obrigado.